Que vai ter a... Espera aí, espera aí, só um segundo. Bem-vindos a mais uma edição de Blizz Blizz, o seu programa de debate de World of Warcraft. Survival! Será que o próximo patch vai trazer uma nova classe para World of Warcraft? Será que nós teremos a classe da Silvanas finalmente dentro dos jogos? Que história é essa da classe Survival que está todo mundo falando, que está todo mundo comentando? Hoje, galera, a gente vai falar sobre esse rumor, sobre essa suposta informação de uma nova classe no patch 9.1.5 ou no patch 9.2. Será que a Blizz vem com uma grande surpresa e vai ter muito conteúdo ainda em Shadowlands? Ou será que tudo isso é uma viagem translocada de alguém que inventou uma mentira, inventou uma história e o pessoal está acreditando, está replicando como as tiazinhas do Zap. Então, galera, vamos falar um pouquinho sobre a classe Survival e sobre a classe Silvanas. Mas, antes de falar sobre essa polêmica, antes de falar sobre esse assunto, vamos falar um pouquinho sobre um parceiro aqui do Kadex, que é o NoPing. NoPing é um programa que trabalha para deixar o seu jogo online muito melhor e muito mais rápido. Como é que ele faz isso? Ele faz uma conexão direta entre o seu computador e o servidor de jogo, diminuindo a latência, o MMS e seus jogos online. Porque aqui no Brasil, muitas vezes, jogador brasileiro, ele tem uma conexão muito ruim enquanto está jogando World of Warcraft, Final Fantasy XIV, qualquer jogo online. E ele acha que o problema é velocidade. É só ele contratar mais 200, 300, 500 megabytes que resolve o problema. Só que não resolve, porque o problema é a rota. É o caminho da sua casa até o servidor do jogo. Porque o seu provedor, ele dá várias voltas pelo mundo para chegar no servidor da Blizzard. E ao mesmo tempo, você está competindo com todo mundo que está à sua volta. Sabe aquele vizinho que você fica olhando, que passa o dia jogando League of Legends? Ele está competindo com você. Sabe o vizinho que fica o dia inteiro no Netflix? Também. Sabe o vizinho que passa o dia inteiro no Facebook? Está todo mundo naquele mesmo caminho, naquela mesma rota, atrapalhando o seu M.O. O NoPing vai criar um atalho, uma autoestrada, para você fazer com que os seus dados, seus comandos, cheguem direto no servidor do jogo. Acabando com apenas pacote, com desconect e diminuindo a latência, o pingo dos seus jogos online. E além disso, ele vai deixar você jogar jogos com IPBlock do mundo inteiro, com a menor latência possível, como um VPN. E para completar, ele ainda otimiza todo o seu computador para aumentar o seu FPS. Tudo isso num programa só, tudo isso na mesma conta. O Codex é muita coisa para um programa só. Será que ele realmente funciona? Galera, não precisa acreditar em mim, porque você pode testar o NoPing sem pagar nada por 7 dias, também conhecido como uma semana, e se você gostar, você paga 30% mais barato. O que você vai ter que fazer? Eu vou botar um link aqui embaixo, você vai clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro e usar o cupom LORGEMESSA. Só isso, galera. Clica no link, baixa o programa, faz o cadastro e usa o cupom LORGEMESSA. Galera, eu garanto para vocês, depois que vocês usarem o NoPing, vocês nunca mais vão querer jogar sem ele. Clica no link, baixa o programa, faz o cadastro e usa o cupom LORGEMESSA. Tá bom? Galera, que história é essa? Que classe é essa chamada Survival? Vamos começar do início, tá? Há algumas semanas, apareceram informações de um suposto dataminer, que são aquelas pessoas que vasculham os dados da Blizzard, encontrando novidades. Sabe quando tem um servidor de teste, quando entra uma novidade, o GoHead, ele fica descobrindo quais são as mudanças de classe, quais são as novas armaduras, novas montarias? Quem faz isso é uma pessoa que entra nos arquivos da Blizzard e analisa esses arquivos. Então, um desses dataminer analisou os arquivos e descobriu o que supostamente seria chamada para uma nova classe chamada Survival, tá? Sobrevivente. Agora, de onde vem esse rumor? Esse dataminer é um jogador, ele não é do AllHead, ele não é do M.O.Champel, ele não é um dataminer muito conhecido, ele não é uma pessoa que normalmente descobre esse tipo de coisa. Bom, segundo, quando ele descobriu esses arquivos, não existiam informações, o servidor de teste não estava ativo. Isso levou muita gente a discutir, mas peraí, aonde que ele descobriu essa suposta classe chamada Survival? Porque, normalmente, as novas informações que vêm com isso, lembra que um tempo atrás descobriram um mapa de Dota, um mapa de MOBA no World of Warcraft? Foi descoberto porque tinham deixado no arquivo de teste, só que não tinha o servidor de teste que estava desativado. Então, na verdade, segundo ele, ele descobriu isso analisando os próprios dados do jogo. Nenhum grande site descobriu nada sobre essa classe Survival, mas ele descobriu, ele divulgou e está lá. Bom, aí, algumas pessoas começaram a especular que essa poderia ser uma nova classe, a classe da Sylvanas. E aí que tem uma confusão que eu queria separar. Galera, antes Shadowlands for lançada, existia um rumor de que Shadowlands teria uma nova classe chamada Dark Ranger. Na verdade, até surgiu uma imagem, antes Shadowlands ter anunciada, falando que se você comprar Shadowlands na BlizzCon, você poderia ter acesso a Dark Ranger, essa classe, que é, sim, a classe da Sylvanas. Sabe aquelas elfas noturnas, sabe as Guardiãs, a Maeve, aquelas elfas noturnas que foram mortas, que foram reerguidas, que ficam todas sombrias, que lutam ao lado da Sylvanas? Isso seria uma classe Dark Ranger. Dark Ranger é uma classe que é um Ranger, que ao mesmo tempo que ataca com arcos, armas de longa distância, ele também usa magia sombria. Os próprios trolls, o Vol'jin, ele é um Shadowhunter, que seria uma spec do Dark Ranger. Então, na verdade, Dark Ranger tem tudo a ver com a Sylvanas, e tem tudo a ver com o Shadowlands. Por isso que tinha esse rumor. Muita gente acredita, inclusive eu, que sim, teríamos Dark Ranger em Shadowlands, mas como a expansão estava atrasada, como não daria tempo, ela foi cortada. Por quê? A imagem que vazou, que eu já mostrei várias vezes para vocês aqui na live, ela tem o logo oficial do Shadowland. Como é que alguém, uma semana antes de Shadowlands ser lançada, fez uma imagem fake, falando sobre o Dark Ranger, e usou o logo oficial do Shadowland? Não faz muito sentido. Então, a minha sensação é, a Blizzard iria lançar uma nova classe, mas percebeu que não daria tempo, e cortou essa ideia. Ponto. Pode ser que a Blizzard lance Dark Ranger na próxima expansão? Pode. Pode ser que a Blizzard lance Dark Ranger 9.2 para tentar trazer o jogador de volta? Pode. Então, o que nós temos de concreto? Supostamente, tem arquivos falando sobre uma classe sobrevivente, mas não tem nenhuma formação adicional, que, supostamente, existe uma classe que chegou até a ser trabalhada, que tem imagem supostamente oficial, que ela seria anunciada na BlizzCon. Bom, agora, pode ser que sobrevivente e survival seja uma outra coisa? Tem gente levantando aqui no chat, dizendo o seguinte, não, cara, sabe o que pode ser? Pode ser que, quando nós formos para a próxima expansão, vai ter passado mil anos em Azeroth, e o mundo foi destruído, o mundo foi tomado pelos vozes, não importa, o mundo foi tomado, aconteceu alguma coisa. Essa classe teria a classe de sobreviventes, teriam aquelas pessoas que sobreviveram à destruição, de que quando nós voltarmos do Shadowlands, nós vamos virar sobreviventes. Pode acontecer? Você pode. Sinceramente, eu acho o nome Survival, uma classe que não faz muito sentido. Survival, uma classe chamada sobrevivente, não faz muito sentido se a gente comparar com outras classes. Pode ser alguma coisa, algum tipo de evento, em que vai acontecer algum tipo de cataclisma, e o jogador vai ser chamado Survival, porque eu levanto uma outra hipótese. Em vez de ser uma nova classe, assim como o jogador é chamado do Caminhante da Gorja, do Mal Walker, pode ser que no final da expansão existe um grande cataclisma, que o carcereiro consiga dar o estalo do Thanos, e o universo seja destruído, e o jogador seja chamado de o sobrevivente, pode ser. Eu acho que faz muito mais sentido ser algum título do jogador, do que uma nova classe. Porque se é para ter uma nova classe, vai ser Dark Ranger ou seria Tinker, que são as duas classes que tem mais sentido. Então, galera, o que nós temos sobre Survival hoje? Nós temos essa suposta informação de que tem arquivos dentro do jogo, sobrevivente, e que nós temos também de que a Blizzard poderia ter lançado Dark Ranger na última expansão, na Shadowlands. Tá bom, galera? Por enquanto é isso que nós temos. Se sair mais informação, se sair algum novo rumor, eu trago para vocês. Se você quiser saber como poderia ser uma Dark Ranger, quais seriam as specs, quais seriam as habilidades, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico para vocês como é que poderia ser uma Dark Ranger. Mas basicamente é uma mistura de uma classe que usa magia da morte, tá? Usa magia da morte ao mesmo tempo que usa magia, armas, ataque a longa distância, tá? E seria, faria muito sentido, por quê? Porque aí teremos uma segunda classe, que usa arcos. Porque hoje nós só temos o caçador, e se ela colocasse Dark Ranger, ficaria mais fácil para ela colocar arcos, bestas, armas de longa distância para o jogo, tá bom, galera? Então, por enquanto, é só isso que nós temos, tá? E, galera, para terminar, sempre o mais importante é a opinião de vocês. O que vocês acham sobre toda essa especulação sobre o sobrevivente e sobre o Dark Ranger? O que vocês acham sobrevivente vai ser uma nova classe que vai ser lançada na próxima expansão? O que vocês acham sobrevivente vai ser lançado? É uma classe que a Blitz está preparando para as próximas expansões. Vocês gostariam que a Blitz lançasse o Dark Ranger? Como é que seria essa nova classe Dark Ranger? O que vocês acham que é o título que o jogador vai ter? Que vai ter um grande cataclisma na próxima expansão? O jogador vai ser o sobrevivente? Vai ser um dos únicos que sobraram depois da destruição que o Casseiro fez? O que vocês acham que a gente pode esperar o que vai acontecer nos próximos patch? Vai ter o sobrevivente? Vai ter o Dark Ranger? E o que vocês acham que a gente tivesse? Escreve aqui embaixo e deixe comentário porque quanto mais comentários você escreve maior engajamento quanto mais engajamento mais o YouTube recomenda esse vídeo e esse canal para mais pessoas. Então galera deixe comentário explora os comentários deixe comentário que vocês estão aqui embaixo não se livraçam no Codex muito obrigado por assistir.